Estou aqui em São Luís com o coronel Célio Roberto, coronel do chefe dos bombeiros do Maranhão, para realmente discutir a questão dessas taxas em Codó. Graças a Deus fomos muito bem recebidos, bem orientados e ele afirma que a maioria das pessoas, os pequenos comerciantes, são isentos de pagar essas taxas. Então nós vamos voltar a Codó com essa boa notícia para você que me ligou hoje, viu, dona Rosângela e a dona Jaqueline, preocupada realmente com essas taxas dos pequenos comerciantes. Então o coronel é muito receptivo, vai nos orientar e dizer aquelas pessoas que estão isentas dessas taxas, não é, coronel? Com certeza, a orientação que nós temos recebido do governador Flavidino é essa, possibilitar que o pequeno empreendedor tenha esse acesso, tanto à isenção das taxas, mas também a documentação que possibilite que ele faça o seu negócio com tranquilidade, principalmente em momentos tão diversos que nós vivemos agora com essa pandemia do coronavírus. Obrigado, coronel.